Fala aí pessoal, como vocês estão meus amantes de futebol? Hoje vou trazer para vocês como assistir a Libertadores, a Sudamericana de maneira fácil, rápida e objetiva. Vou trazer por essa plataforma e por essa plataforma aqui que também é top pra caramba. E vou trazer também vários sites para você assistir o Premiere, vai trazer para você assistir a Liga dos Campeões, Champions League, Paulistão, Band Esporte e muito mais, ok? É só você prestar atenção no vídeo, eu vou deixar todos os links no comentário fixado na descrição e no QR Code vai estar a promoção para você, além de assistir futebol, ganhar um ingresso de cinema, ok? Fantástico aí, bacana? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Galera, o primeiro site que eu vou trazer para vocês vai ser esse aqui, ó, Paramonte Plus com a Libertadores pelo All Play. Pelo QR Code, pelo link da descrição você vai clicar, vai clicar nesse botão aqui, experimente sete dias, beleza? Vai clicar nele, criar nova conta, vai esperar o carregamento, vai colocar seu e-mail, senha, nome completo, CPF, colocar todos os seus dados aqui, prontinho, galera. Você vai conseguir assistir, galera, todo o conteúdo da Libertadores aqui, não somente da Libertadores, todo o conteúdo do Paramonte e não somente isso. Você vai ganhar, galera, isso aqui, ó, você vai ganhar um voucher de 20 reais para usar nos cinemas, ok, galera? Então você vai sair com seu filho, sua esposa, namorada ali, para ir no cinema, de quebradinha, você vai assistir futebol, galera. E não somente isso, você vai ter o conteúdo do Paramonte Plus, galera, que é composto por filmes, séries, desenhos, vários conteúdos, como Dexter, Pânico 4, Soul Park, tem muito conteúdo infantil, como Patrulha Canina para o seu filho, se você tiver, se asar, investigação criminal, muita coisa legal, galera. Não somente isso, vai ter a Copa Sudamericana de Futebol para você estar assistindo, e vai ter também Todo Mundo Odeia o Cris, filmes como esse aqui do Michael Jackson, séries originais, você consegue assistir no tele, consegue assistir aqui no seu computador, tablet, celular e muito mais. Galera, muito top. Na minha opinião, esse aqui vale a pena. Bacana, essa é a melhor oportunidade para você ver a Libertadores. Segunda oportunidade, que eu vou deixar o link na descrição também, é você assistir a Libertadores, que está no Amazon Prime, ok? Tem uma parceria do Amazon Prime com a Paramonte, você vai clicar no link da descrição, vai cair aqui, você vai conseguir assistir a Libertadores, que também está no UOL, e a Copa Sudamericana, beleza? Esse combo aqui, para quem já tem Amazon, talvez até mais interessante. Eu prefiro esse aqui, galera, porque tem o Volsha do Cinema, o preço é bem acessível, mas se você quiser, também tem no Amazon Prime, você vai entrar dentro do aplicativo, depois que você se cadastrar pelo link da descrição, né? E você vai ganhar o que, galera? Sete dias de teste gratuito do Paramonte Plus, ok? Muito legal também. Depois dos testes, você paga esse valor aqui, e o Amazon, para quem não tem, é 30 dias grátis, beleza? Eu vou deixar o link na descrição para você. Depois dos períodos de testes, tem que somar esse valor com esse, ok? Então, para quem já gosta do Amazon, já tem, esse aqui é interessante. Para quem não tem, que é só futebol, eu prefiro esse aqui do UOL, beleza? Outra chance também bem legal que você consegue, galera, esse aqui, ó, é o UOL Esporte Clube. Vou deixar para vocês aí, né? O UOL Esporte Clube tem parceria com o Max, que é o antigo HBO Max, onde você vai ter todo o conteúdo de filmes, séries, desenhos e animes, e vai assistir o Champions League, ok? Dá para você assistir esse campeonato fantástico, e também o Paulistão pelo HBO Max, ou Max, como a gente chama hoje. É só clicar aqui no botão Experimente Sete Dias, vai clicar aqui Criar Nova Conta e se cadastrar. Não tem segredo, muito simples. Outra promoção, oferta legal, vai ser o Premiere, que eu também vou deixar na descrição para quem quiser acessar o Premiere, que tem muitos jogos fantásticos aqui, galera, que você pode estar assistindo ao vivo. Sem sombra de dúvida, vale muito a pena você assistir. Ricardo, eu também gosto de uma Fórmula 1, ok? O que eu faço? Vou deixar para vocês também o Band Esporte. O Band Esporte, para quem gosta de futebol e Fórmula 1, talvez seja a melhor opção desse vídeo. Você vai clicar, vai redar aqui para baixo, você vai ter acesso a Fórmula 1, Jogo Aberto, Jornal da Band, NASCAR Cup, Campeonato Saudita de Futebol, Band Esporte News e muitos outros campeonatos aqui ao vivo, 24 horas para você assistir, galera. Sem sombra de dúvida, vale muito a pena para quem gosta de diversificação. Então, todos os links estão na descrição. Só te peço uma coisa, deixa o like para dar aquela força, comenta esse vídeo aí, um comentário sobre seu time do coração e deixa aquele like. Meu, muito obrigado. Até a próxima, que fui!